As principais descobertas arqueológicas que nós temos aí para poder caminhar. François-Marie Arrué, mais conhecido como Voltaire, era um grande crítico da Bíblia e da fé, de modo geral. E ele foi um dos expoentes do iluminismo francês. Voltaire disse o seguinte, dentro de 100 anos a Bíblia e o cristianismo serão varridos da existência e passarão à história. É interessante ver isso, porque quem desapareceu da história foi o Voltaire. Pouca gente sabe, você anda na rua aí, você escuta, o Voltaire está por aí, né? Não, desculpa, não fui eu, ninguém sabe muito bem quem foi o rapaz. Mas, e a casa que ele vivia depois, anos mais tarde, foi comprada por uma sociedade bíblica e se tornou um lugar de distribuição de Bíblia. E a Bíblia vai bem, obrigado. E o senhor Voltaire virou uma página ultrapassada da história. Mas por que é interessante a gente ver isso? Porque Voltaire diz isso no momento em quando não existe ainda pesquisa arqueológica bíblica. Por isso, esse tipo de ceticismo era uma coisa, vamos dizer, previsível nesse ambiente europeu do século XVII e XVIII. Indo adiante, vamos mais para frente um pouquinho. No próximo slide, podemos adiante. Arqueologia e hermenêutica. Mais um toquinho aí. Vamos lá. Um dia eu estava indo para uma das nossas viagens bíblicas e alguém me perguntou o seguinte, escuta, professor Sayon, é verdade que lá a arqueologia conseguiu comprovar a existência de Deus? Eu falei, olha, como assim? Ninguém escavou um buraco e encontrou um pedaço de Deus lá dentro. O que você quer dizer com isso? A arqueologia não tem como provar ou desprovar a ciência, qualquer coisa ligada à existência de Deus, que não é seu objetivo, não é o seu foco. Então é importante a gente entender isso, porque às vezes as pessoas pensam que a arqueologia é uma área da religião que tenta mostrar de maneira científica que tudo que a Bíblia diz está correto. E não é bem o caso. A arqueologia, ela tem uma proposta técnica e científica. Ela não está interessada em discutir religião ou teologia, ela está interessada em estudar as ruínas, os artefatos que são encontrados, e ver o que eles nos revelam a respeito do passado. Portanto, a gente tem uma proposta técnica e científica, a compreensão da vida de uma certa época em determinado lugar, e, portanto, a arqueologia tem os limites do seu escopo. Até onde ela pode ir, né? E o que a arqueologia faz? Ela encontra uma parede, ela encontra um objeto, ela encontra uma inscrição, ela encontra um determinado tipo de alimentação utilizada, ela encontra uma espécie de disposição de cultivo, e ela entende como é que é a vida. Então, muito do que a gente encontra na arqueologia, devidamente estudado e compreendido, sim, é devidamente encaixado com aquilo que nós encontramos na Bíblia. De modo geral, o que a arqueologia descobriu em termos do ambiente da região do Oriente Próximo, em torno do Mediterrâneo, sim, facilita e ajuda muito na comprovação, no entendimento da Bíblia. Mas o foco não é esse. Portanto, a gente também tem que entender o seguinte, às vezes o arqueólogo encontra um objeto, mas esse objeto também está sujeito, além daquilo que é objetivo e técnico, à interpretação. Por exemplo, quem vai para alguns lugares como Razor e Megido, alguns arqueólogos dizem, não, o que nós encontramos aqui é da época de Salomão. Outros dizem, não, não, isso aqui é da época de Acabe e de Honri. Como a diferença é considerada pequena, num período de 3 mil anos, uma diferença de 150 anos é difícil de datar, fica por conta da opinião do arqueólogo. Isso, então, não quer dizer que todo o achado arqueológico é uma coisa definitiva. Nós temos o fator hermenêutico, a interpretação. Como eu disse ontem, em Israel, você tem a Escola de Jerusalém e a Escola de Tel Aviv com opiniões diferentes a respeito do mesmo assunto. Portanto, a gente vai tentar caminhar na direção do entendimento disso. A arqueologia também providencia informação sobre o pano de fundo de um determinado texto. Precisa ler um texto bíblico. Qual é a dificuldade desse texto? Você não sabe o que está acontecendo no ambiente em volta. Quando a Bíblia vai dizer, lá em João capítulo 5, por exemplo, que havia um tanque junto à porta das ovelhas, lá em Jerusalém, a pessoa imagina um negócio. A experiência de quem foi e viu, você tem uma coisa na cabeça. Chega lá e fala, Nossa, é desse jeito aqui? Ah, é desse tamanho? Não é grande? Não é muito menor do que eu imaginava? Ah, não é bem assim? Então, quando você entende, descobre, compreende o que está envolvido no cenário, aí você tem condição de entender mais adequadamente o texto que você está lendo, estudando e tentando interpretar. Ela também dá informação complementar para o relato bíblico. Ou seja, você tem o relato bíblico, mas você não tem tudo aquilo que faz parte dessa realidade histórica e geográfica. Quando você vai, por exemplo, pensar em Jerusalém, que Jerusalém, de que época e de que tamanho? Você não imagina. Quando a Jerusalém mais antiga que existe, Jerusalém inicial, da época do rei Davi, ela é escavada, se percebe que é uma cidade muito limitada, pequena, a cidade original dos Jebuseus. E quem é o Jebuseu? Você vai responder, você não sabe, nem eu. Pois é, é uma das tribos dos cananeus que estavam ali, e num espaço muito pequeno e limitado. Aí você entende melhor a conquista da cidade, como é que isso aconteceu, o que o comandante e as tropas de Davi fizeram, por onde eles subiram. Dá para entender muito o cenário. Estabelecer a cronologia da época. Muito importante para descobrir qualquer coisa, saber quando aconteceu. A gente vai ver hoje uma das coisas muito especiais que foi descoberta, chamada Obelisco Negro, de Saul Manezer III, rei da Síria, que permitiu fazer a datação técnica, científica, da época dos reis de Israel, por causa do achado arqueológico. A arqueologia também ajuda a contribuir para a interpretação do texto. Você lê a história como a Torre de Babel? Mas que história mais estranha, maluca, diferente é essa? Aí você vai ver que lá na região de Babel, Babilônia, antiga Mesopotâmia, de onde veio inclusive Abraão, em Ur, havia uma grande construção, uma pirâmide escalonada, chamada Ziggurat. Esses Ziggurat, o que os antigos imaginavam? Eles achavam que o céu estava muito mais perto da terra do que a gente poderia entender hoje. E eles achavam, se a gente fizer uma pirâmide, uma construção muito alta, a gente fica pertinho dos deuses. Aliás, eles enchiam o topo da pirâmide lá, do Ziggurat, de comida, porque falavam, se os deuses quiseram fazer um lanchinho, o negócio já está pronto. Uma pausa para o café. Amém, irmãos? Quem foi abençoado aí. Os deuses podem chegar e ter acesso à oferenda trazida para eles. Por isso, agora, se ler Gênesis 11, faz sentido, a ideia de fazer uma torre que chegue nos céus e possa invadir a morada divina. Aí você entende como esse texto tem a ver com isso. Eu mencionei o relato da cultura de Núzio, o relato de Agarissara, com aquela prática de usar a serva como um meio de ter filho quando a senhora, ela era estéreo, não podia ter um filho propriamente seu. Então, a gente vê que a arqueologia tem todos esses aspectos que são favoráveis e ajudam ao entendimento aí das escrituras. A confirmação histórica do relato do texto. Muitos textos que a gente sempre leu na Bíblia, agora, arqueologicamente, está redondinho. Aliás, quando a gente visita esses lugares, a gente diz, olha pessoal, isso aqui é 100% certo, não tem dúvida, está comprovado completamente pela arqueologia. Isso aqui pode ser, tem uma grande probabilidade. Isso aqui, talvez, isso aqui que o pessoal está dizendo, é bobagem. Por exemplo, tem gente que vai lá para Israel e tem pessoas que falam, não, se você quiser, eu te levo para ver o túmulo de Adão e Eva. É lógico que esse negócio não existe. Um dia, um sujeito falou para mim que esteve lá e que um amigo dele comprou maná, que o sujeito falou para ele que continua caindo, não sei aonde, e ele foi lá e disse que garantiu. É lógico, né, que esse negócio não é verídico. Então, existe gente mal intencionada que engana o visitante que não tem conhecimento de causa. Mas, por exemplo, Cafarnaum, cidade, sede do Ministério de Jesus na Galileia, o tanque de Siloé, o nome de Pilatos, são concretizações objetivas, sem dúvida, de realidades arqueológicas que confirmam a história bíblica que antes não era conhecida. Permite também, a pesquisa arqueológica, a compreensão de culturas paralelas, que são muito importantes para entender o texto. Por exemplo, não se sabia até o começo do século XX, não se conhecia a cultura ugarítica. Ugarítica é uma língua semita ocidental falada na parte mais ao norte, onde hoje é o Líbano. As tábuas de Ras Shamra foram encontradas e essa língua é semelhante ao hebraico. A poesia ugarítica é parecida com o tipo de poesia que nós temos no livro de Salmos. O estudo linguístico e literário ajudou a entender muita coisa. Você lê, por exemplo, Salmo 29, O Senhor Troveja. A voz do Senhor quebra os cedos do Líbano. Parece uma poesia inofensiva, na verdade é uma controvérsia contra Baal, que é o deus da tempestade. O pano de fundo, você entende quando você olha de perto a literatura ugarítica e o Salmo 29 é essa controvérsia teológica. Também permite análises linguísticas e literárias que nos ajudam a interpretar o texto. Por exemplo, a Bíblia fala que Deus faz aliança. Mas o que é aliança? Que história é essa? Aliança do Sinai, aliança com Davi, aliança de Abraão. Aliança não é simplesmente uma aliança, é um acordo, um contrato, um tratado. Quais são os parâmetros desse tratado? Com base no direito romano? Não. Com base no direito que a gente conhece? Não. Que tipo de organização jurídica temos aí? Um tipo de tratado internacional que começa a ser usado pelos hititas, depois ele é reeditado, posteriormente, na chamada época, Neo-Assíria. E quando você vê a aliança que Deus faz com Israel, a estrutura do texto se organiza do jeito que eram esses tratados, que era um padrão literário internacional. Aí a gente sabe agora que tipo de texto é esse. Aliás, por causa disso, você sabe se esse tratado, se essa aliança, se ela é incondicional, ou se ela é condicional, porque era assim que eram feitos os tratados. Se ela precisa de duas assinaturas ou se é de uma só. Então é uma interpretação fundamentada, não na opinião teológica de alguém, nem no fulano de tal, mas numa realidade definida de acordo com a literatura da época. Portanto, é muito valioso e importante conhecer esses aspectos que nos ajudam a entender o cenário. Vamos lá ver agora algumas coisas interessantes e especiais que foram encontradas nos últimos anos e nos ajudam muito a ligar a arqueologia com a Bíblia. Na parte desértica, mais ao sul de Israel, existe uma localidade chamada Arad. Ela é mencionada no livro de números. Tel Arad é o lugar e lá foi achado um templo em Arad. Vamos ver se o templo de Arad está aqui dentro. Vamos procurar um grande segredo misterioso, o templo de Arad. Esse templo foi construído por volta do século oitavo antes de Cristo. Arad está no sul, reino de Judá, século oitavo, rei principal, rei Ezequias. Ele reinou desde 715 até 686 antes de Cristo. Aí, esse templo de Arad, voltando lá, está em excelente estado de conservação, confirma a existência de santuários do Israel da época dos reis e olha só, é o único santo dos santos preservado que já foi encontrado, ainda que fosse um templo sincrético. Dá uma olhada aí no que foi que eles acharam. Toda essa área aqui, lá, aqui tem toda uma área do templo, aqui você tem a área onde estava o lugar mais santo, aqui você tem uma espécie de pátio, tem um altar de sacrifício aqui, foi achado esse altar. Olha que coisa interessante, quando você lê vários livros históricos, inclusive, você já lendo no Deuteronômio, a preocupação é que o povo de Deus tem que viver unido, coisa que os evangélicos até hoje não conseguiram entender, tão complicado que parece. E, nessa união, eles deveriam ter o lugar central, que era o lugar de adoração, o lugar que Deus escolheu para colocar ali o seu nome. O que o pessoal começou a fazer? Cada um fazer o seu templo, não sei se vocês já viram isso em algum lugar, esse negócio de denominação é antigo, aí surge o que a gente chama de santuários concorrentes, acharam um desses em Arad. Agora, o interessante, vamos ver um pouquinho mais de perto, olha lá, o interessante nessa história do santuário de Arad, olha lá como você pode ver, aí, aqui era o lugar do chamado santo dos santos. Duas coisas chamam a atenção, a primeira, é que quem fez isso aí, de alguma maneira, tinha alguma informação sobre o santo dos santos de Jerusalém, isso do templo antigo, você lembra? Quem fez o primeiro tempo foi Salomão, primeiro reis, capítulo 6, verso 1, 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito no quarto ano do seu reinado, Salomão edificou o templo do Senhor, ano 966 a.C. esse templo era um templo pequeno, limitado, na verdade, a base do templo era 9 metros por 27, 243 metros quadrados, menor do que a casa de muita gente, inclusive de alguns que aqui estão, a altura é um pouquinho maior, esse templo depois é destruído na época da invasão babilônica, em 586 a.C., mas, esse templo era dividido com base na estrutura que já vinha lá do tabernáculo, o tabernáculo tinha uma proporção de um terço para o lugar santíssimo e dois terços para o lugar santo dentro da chamada tenda da congregação, tenda do encontro, e você vê que esse santo dos santos é mais ou menos esse tamanho limitado, no tabernáculo ele tinha 4 metros e meio por 4 metros e meio, agora, olha só que coisa muito doida, está vendo ali, confira comigo no replay aqui, está vendo isso aqui, eles fizeram uma coluna, tinha uma de um lado e do outro, adivinha, uma para o senhor e outra para a sua consorte a Zerá, a deusa, isso mostra que não só o pessoal fez um culto paralelo, como misturou com cultos de fertilidade da região, às vezes você pega um pessoal sem noção escrevendo um artigo, mas foi descoberto que em Israel as pessoas adoravam a Deus e também a deusa, não é que as pessoas adoravam, isso era um momento sincrético de desvio da fé bíblica que se encontra em determinado lugar da história, mas o interessante é que a coisa foi feita tentando imitar o santo dos santos que estava em Jerusalém, essa realidade cúltica, ela chama atenção, se você se lembrar do tabernáculo e isso depois também aparece no templo, do lado externo de fora você tinha o famoso altar dos sacrifícios, esse altar que tinha quatro pontas, versões antigas chamam de chifres, que você pode ver aqui, esse altar foi achado em Berseba, Berseba é perto de Arad, é o limite sul da terra de Israel na época propriamente do reino dividido, daí para baixo começa o grande deserto do Negev, aí o que que eles acharam, um altar feito de pedras, muito bonito, do oitavo século, da mesma época do templo de Arad, agora olha que coisa, está vendo como esse altar está arrumadinho, está vendo como ele está bonito, está bem certinho, por quê? Porque ele está fora da doutrina, por que está fora da doutrina? Porque no meu altar não haverá nenhum toque de ferro, porque o ferro é instrumento da guerra, da batalha, e não é para misturar violência com o sagrado, por isso Davi não pode construir o templo, porque não se ouviu no templo nem barulho de prego, nem martelo, portanto, era para ser feito de pedras que não fossem lavradas pela mão humana e por ferramenta humana, e esse aqui, se aquele santo dos santos era desviado de um lado, esse aqui desviou do outro lado, um foi para a esquerda, outro foi para a direita, esse aqui tentou ser mais retinho do que a orientação divina, e portanto, mas é interessante, o altar original está no Museu de Jerusalém e tem uma cópia perfeita lá em Berseba, propriamente dita. É interessante que altares israelitas foram encontrados, não só esse de Berseba, mas olha, dá uma olhada ali do lado que foi achado em Arade, o altar do incenso, se você se lembrar do tabernáculo, antes da cortina que tinha os querubins, o lugar onde o véu rasgou, tinha o altar do incenso, que tinha aproximadamente 90 centímetros de altura, eles encontraram em Arade um altar desse tipo, e mais ao norte de Israel, acharam também um quarto específico que os sacerdotes utilizavam, e nesse quarto, eles encontraram assim, as pás para remover as cinzas, interessante que isso aí, vocês estão vendo essas pazinhas, tem 2.800 anos, a coisa espetacular é que isso de fato é algo para lá de milenar, esses objetos à sua frente são fotos de coisas que tem quase 3.000 anos, porque que isso é importante, que antes da arqueologia, gente com a cabeça meio do Voltaire, que estava com uns 220 volts com o dedo na tomada, acabaram dizendo que essas histórias teriam sido criadas e inventadas depois, e que elas não estavam fundamentadas numa coisa real, o que a gente sabe que não se verifica. Vamos adiante, as ruínas de Megiddo, cidade importante, cidade da época do rei Salomão, primeiro reis capítulo 9, versículo 15, olha só que coisa, Megiddo é uma verdadeira aula de arqueologia, tem 20 cidades em cima uma da outra, negócio muito impressionante, tem ruínas que vão de 7.000 até 500 antes de Cristo, ela era uma cidade importante na época egípcia e também na época cananita, cananita antes do povo de Israel chegar na terra, ela como eu mencionei é cidade importante de Salomão e por causa de Megiddo é que a Bíblia fala de Armagedon, Har Megiddo, a montanha de Megiddo, a montanha de Megiddo e o texto de Apocalipse 16, verso 6 e verso 16 tem a sua inspiração nessa localidade que é uma das mais importantes aí da história que nós temos, dá uma olhada como é que era Megiddo e aí você entende uma cidade do mundo antigo, ela fica no lugar alto para proteção de quem, contra quem quer atacar, ela está num lugar alto para ter visão da área para ver qualquer exército ou grupo que vem ao longe, os vigias, o que é uma torre de vigia? É alguém que fica num lugar desse elevado e percebe se tem cavalos, camelos, caravanas se aproximando. A cidade fica num vale fértil e dentro dela tem um grande canal de água onde o pessoal pode se sustentar. Quando o inimigo cerca, o pessoal fecha, tem água lá dentro, o pessoal vai ter que se virar e a cidade tem condição de resistir. Como é que a gente entende essa realidade que encontramos em Megiddo? Olha só como é que é o mundo na época bíblica. Como é que a gente entende as coisas? E como é que a arqueologia procura? Depende das famosas rotas de comércio. por que que Megiddo? Por que que Israel é tão importante? Ah, está tendo conflito lá na terra de Israel hoje, vírgula. Não, hoje, sempre. Nunca deixou de ter. Por quê? Porque é o lugar mais disputado do planeta. Porque é o ponto de encontro entre África, Ásia e Europa. No mundo antigo, você tem Mesopotâmia do lado asiático. No caminho para a Europa, na Anatólia, tinha o grande império dos hititas. E na África, o Egito. Abaixo da terra de Israel, vem o grande deserto da Arábia Saudita. Então, ali é o corredor. Só para você ter uma ideia como a terra é impressionante, todo ano, milhões de pássaros passam por Israel. Porque é o único caminho, quando você foge do frio, para ir para o lugar mais quente na África no inverno. É um dos melhores lugares do mundo para observar pássaro no inverno. É um lugar que no sul, no Mar Vermelho, você vê peixe ornamental. Independente de religião, a terra é fascinante em muitos aspectos. E por isso ela sempre foi disputada. E dentro da terra de Israel, qual é a cidade mais significativa do ponto de vista estratégico? Megiddo. Megiddo. Por isso ela é importante no reino de Salomão. Por isso ela é conquistada por todo mundo que aparece lá. Aí você entende o cenário. Olha lá, aqui o caminho que ia para o Egito, tinha a estrada que passava pelas cidades Felistéias aqui de Gat. A outra que subia até Jope e chegava aqui, ó. Cetém, Megiddo, e a outra cidade ia para Fenícia e daqui pegava a rota para Mesopotâmia passando junto ao Mar da Galileia. Inclusive, a cidade que se torna importante na região da Galileia no tempo de Jesus, pelas mesmas razões, é Cafarnaum. Cidade, inclusive, fronteiriça de imposto. Do lado de lá do Rio Jordão, onde hoje é a Jordânia, você tinha o famoso caminho dos reis, que é mencionado também na Bíblia e, aliás, até hoje, quando você visita, você pode passar nessa rota antiga. Aí, o que eles acharam em Megiddo? Construções impressionantes. Alguns estábulos de cavalos. Você sabe que Salomão tinha bastante cavalo. Salomão, dá uma olhadinha depois, primeiro reis, capítulo 9 e capítulo 10. Ele importava cavalos da região da Silícia, perto de onde depois o apóstolo Paulo vai nascer, sul da Turquia de hoje. Importava carros de combate do Egito, montava e vendia. Salomão Motors, veículos, primeira montadora de automóvel do sistema mais antigo possível. A Bíblia diz que ele mandava para vários povos. Eles acharam vários estábulos. Os arqueólogos mais maximalistas, eles dizem, não, isso aqui é de Salomão mesmo. Outros dizem, não, pode ser que seja de Honri e de Acabe. Isso não está fechado pela arqueologia, mas você tem os estábulos aí da área de Megido para a gente dar uma olhada. Aqui, é interessante, olhando da parte mais em cima, a época de Salomão é século 10 a.C. Sabe o que você está vendo ali? É de 2300 a.C. Esse é um templo cananita. Aliás, é um altar, na verdade. Aquela parte redonda aqui era um lugar onde eram oferecidos sacrifícios de animais. Esse altar que foi achado em Megido, que foi escavado em 1930 pela Universidade de Chicago, é um altar mil anos mais antigos, mais antigo do que a chegada dos israelitas na Terra. Você imagina um negócio desse? Então, você está num nível, isso aí, se não me engano, é nível 15 da escavação e a parte mais elevada chega até o nível 26. Templo cananita encontrado lá. Olha lá, Megido, pérola do estudo arqueológico. É o único lugar da região mencionado em todos os grandes arquivos do Antigo Oriente próximo. Tudo quanto é lugar que você vai na Babilônia, na Síria, entre os hititas, os egípcios, eles conhecem Megido. No Antigo Testamento, no Novo, em tudo quanto é lugar, acharam informação porque a cidade era fundamental, inclusive em cartas. Acharam uma carta no Egito antes da chegada dos israelitas, quando o faraó manda uma carta para o rei de Megido. Você vai ver em Josué 21, quando Josué ataca e conquista a cidade. O faraó manda uma carta das 380 cartas encontradas, uma delas é para o rei antes da chegada de Josué. Impressionante. Você vê que a carta está inscrita cuneiforme, aquilo é acadiano. E acadiano, que passa, você estuda mais para você aprender arqueologia, todo mundo funcionando, ninguém com sono, todo mundo prestando atenção. Opa, vamos lá. O que a gente tem em Egito? A referência do rei Salomão, do faraó Tutimés III. O selo do Jeroboão II, houve um rei chamado Jeroboão na época da divisão do rei. Esse rei reinou a partir de 930 antes de Cristo. Esse aqui é o Jeroboão II, da época do profeta Amós, que reinou de 793, 753, acharam o selo do servo dele, com o nome dele do servo muito grande. O famoso imperador, rei Assírio, Tiglate Pileser III, também chamado Pul, na Bíblia, aparece com referência a Megiddo. Então, são importantes peças arqueológicas encontradas. Acharam uma caixa de marfim muito sofisticada da época, um pouquinho antes da conquista do bronze tardio. Acharam uma figura do Baal. Olha o Baal ali. Você está preocupando? Você sabe que Baal, os cultos oferecidos a Baal eram uma festa semelhante a um carnaval brasileiro. quem ia homenagear o Baal ia literalmente numa baalada. O negócio era sério, era uma festa completamente sem controle. A placa cuneiforme que também foi achada e um altar ali, cúltico, que é posterior da Idade de Ferro, alguma das peças bonitas encontradas em Megiddo. Agora, dá uma olhada na qualidade desse selo de Sema do Jeroboão II. É um selo dourado. Para vocês não acharem que só a gente tem problema, o selo sumiu, foi roubado, desapareceu, foi encontrado, tal, mas esse é um selo que, historicamente, o pessoal perdeu o selo. Do século oitavo antes de Cristo, você vê a letra hebraica mais antiga dessa época com o nome dele aqui, Sema, e aqui o nome do Jeroboão que é o rei aparecendo nessa figura como está aí. O servo de Jeroboão II, uma das peças importantes do material que foi descoberto em Megiddo do século oitavo antes de Cristo. Pouco mais ao norte, tem uma outra localidade muito valiosa arqueologicamente em Israel chamada Tel Dan. O que eles acharam em Tel Dan? Uma antiga cidade da época dos cananeus. Essa cidade cananita é muito antiga. E é interessante a gente ver como é que é. Porque você pensa numa cidade do mundo antigo, você quer saber a verdade? Uma cidade antiga da época do Velho Testamento é tipo o tamanho de um condomínio de hoje. É um negócio muito pequeno, muito limitado. Às vezes, quem ouve falar de uma cidade como Nazaré, Jesus nasceu em Nazaré? Nazaré tinha de 500 a 800 pessoas morando lá. A gente fala que a cidade, para não perder amizade, só para o respeito, mas aquilo ali, o condomínio seu tem mais gente do que tinha em Nazaré. Algumas dessas cidades são pequenas. O nome da cidade, conforme Josué e Juiz, era Laís ou Lesém. Nós temos construções que são vistas hoje, da época do rei Acabe, do rei um rio, da época do profeta Elias. Dá uma olhada no muro da cidade, olha só. Isso aqui é o que restou, o muro é mais alto. Mas é interessante que a construção é bem rudimentar. São pedras justapostas com um leve nível de inclinação, pedras menores encaixadas entre as maiores, com mínimo de argamassa. Uma maneira muito simples de viver nesse tempo bem antigo, numa localidade que não é tão importante no mundo bíblico antigo. Agora, essa Dan, que é mencionada na Bíblia, em que os Danitas foram para lá na ocasião da conquista, porque eles não conseguiam sobreviver perto dos filisteus ao sul, você vê essa cidade pertinho dali, andou um pouco mais, você vai ver um negócio interessantíssimo. E agora eu vou contar um segredo para muita gente, alguns vão ficar chateados, a gente pode correr o risco de perder amizade, o negócio vai ser sério, está todo mundo preparado, todo mundo sentado, vamos ver. A porta de Abraão, porque essa é uma porta de cidade do século 18 a.C. Estamos falando de 3.800, 3.700 anos atrás. Eles acharam essa é porta da época dos patriarcas e nós vemos em Gênesis 14, 14, que depois de uma batalha de 4 reis contra 5, quando Abraão vai socorrer seu sobrinho Ló, ele vai e persegue até chegar Adã. É exatamente essa Adã dessa época. Então Abraão esteve nessa localidade, que era a cidade naquela ocasião. Isso acontece, a cidade existe em função de uma época que Abraão é um imigrante que vem como semita ocidental que vem na direção do ocidente vindo de Ur. A gente sabe que muitos vieram nessa ocasião, mas ele é uma pessoa especialmente chamada e dirigida por Deus. O que eles acharam? Acharam isso aí. Agora vejam só, descobriram que essa, olha essa porta de cidade, ela é de adobe, de tijolo não cozido. a coisa louca é que isso tem quase 4 mil anos e permaneceu de pé. É a única desse tipo que você encontra na terra de Israel. Isso é raro demais. O interessante é que analisaram aqui a estrutura da porta e descobriram aqui em cima uma estrutura de arco, na verdade a porta de Dan era chamada a porta dos três arcos. Adivinha qual era o sistema desse arco? Arco que se equilibra pelo eixo de gravidade com o encaixe das pedras que se sustentam a si mesmo. Como é que é chamado isso? Arco romano. Romano? Há controvérsias. Nada de novo debaixo do sol. Isso é romano do ponto de vista da tradição ocidental, mas os romanos chegaram muito depois. Existem claros sinais de que já em algumas construções mais antigas do sistema que foi chamado de romano já era utilizado e aí você tem a construção de Terdã. Agora a coisa mais espetacular nem foi isso. Mexeram na escavação já um pouco mais para frente, porque isso que era interessante, o pessoal habitava num lugar e depois de um tempo, por razões variadas, eles abriam casas e lugares novos numa região próxima. Então às vezes a cidade crescia para os lados. E eles fizeram uma escavação um pouquinho acima daquelas muralhas que a gente viu primeiro e acharam que foi chamado de inscrição de Terdã. Por que essa inscrição foi tão interessante? Porque o pessoal muito crítico dizia o seguinte, não existiu o rei Davi. Se existiu, Davi era um rapaz que tinha meia dúzia de amigos e que ficou talvez conhecido, aí o pessoal inventou toda uma história grande, que ele venceu gigante, venceu o Filisteus, mas isso é uma coisa criada, porque no tempo de Davi não tem condições das coisas terem acontecido assim. E você sabe que o pessoal tem até alguns argumentos interessantes. Uma vez eu estava em Jerusalém conversando com o pessoal e diz, é, a Bíblia fala tanto do ouro de Salomão e que tinha tanto ouro, o pessoal já escavou e escavou aqui e ninguém nunca achou o ouro. Eu falei, com certeza o pessoal que encontrava o ouro quando conquistava a cidade falou, deixa o ouro aí para os arqueólogos encontrarem mais tarde para colocar no museu. Quem é que conquista o lugar e acha o ouro e deixa lá? É lógico que o sujeito acha o ouro e leva embora as riquezas porque ele é conquistador, ninguém deixa o ouro lá. Não deixaram nem o nosso aqui, levaram embora para outros lugares, quanto mais o dos outros. Ele foi descoberto, olha, presta atenção nisso, em 1993. Veja que muita descoberta importante é recente, muito recente. isso aqui tem vinte e poucos anos. Nessa inscrição eles acharam um texto razoavelmente longo e esse texto longo menciona o que é chamado Beit David, que está aqui embaixo. A expressão casa de Davi, provavelmente escrita por Azael, porque é uma inscrição dos arameus, antigos sírios, que falam uma língua muito próxima do hebraico antigo, talvez pelo filho, o rei da Síria na ocasião. O que a gente vai descobrir lá? A gente encontra a informação que não havia evidência na época material da existência de Davi e seu reino até então. Essa inscrição foi achada e ela celebra a vitória de um rei sírio sobre Israel e Judá. Em 94, eles encontraram mais duas peças que, ligados à primeira, aparecem os nomes dos reis de Israel, como Jeorão e também Acasias. As novas linhas diziam, eu matei Jeorão, filho de Acabe, rei de Israel, eu matei Acasias, filho de Jeorão, rei da casa de Davi. Por que isso é tão importante? Porque muito tempo depois que Davi viveu, mais ou menos uns 150 anos depois, aparece um negócio chamado dinastia de Davi. Então, se Davi realmente não foi ninguém, foi um Zé ninguém, como é que uma inscrição com 150, 160 anos depois, vai mencionar um negócio chamado dinastia de Davi? Então, a coisa não é bem assim como se imaginava. A inscrição de Terdã, ainda que sejam discutidos seus detalhes, é a mais antiga referência extra-bíblica sobre Israel que aparece em escrita semítica antiga. como todo mundo aqui estudou hebraico antigo, amém pessoal? Vocês vão resolver isso fácil, quer ver? Vamos dar uma olhada aqui, que letra que é essa aqui, que parece com o que? Quem estudou matemática? Hã? Delta. O que é delta? D. Em hebraico delta é o Dalet, está vendo? D e D. Olha lá, David. Aqui tem Beit David, a casa de Davi. a inscrição é claríssima. E essa inscrição relaciona a narrativa bíblica com as evidências arqueológicas que acabam comprovando que os reinos de Israel e Judá não só existiam, mas eram importantes na época. Está vendo? Esse achado, a inscrição, está hoje no Museu de Israel, no setor dedicado à arqueologia. Olha lá, agora ela está colocada no hebraico quadrático e feita a tradução. Tem uns pedaços que, claro, a inscrição tem os seus problemas, mas com certeza muito fácil de verificar a casa de Davi. Cartas de Amarna. O que são cartas de Amarna? Para a gente entender a Bíblia, é muito valioso entender o pano de fundo histórico. quando os israelitas chegam na terra de Canaã, quem tem o domínio sobre a região é o Egito. Na verdade, a terra de Canaã são várias cidadezinhas, cidade, estado pequena, limitada, algumas cidades com mil, dois mil, às vezes um pouco mais pessoas, mas a grande potência da época é o Egito, que estava disputando o espaço com os hititas. Por isso, a primeira batalha grandiosa entre duas potências da história se deu ali entre Ratushiris III e Ramsés II. 1260 a.C. O primeiro tratado de paz internacional, tratado de Kadesh, aconteceu entre os dois pela disputa da região. Uma coisa impressionante. Você acha até no YouTube, procura, eles fizeram uma reconstrução de computação gráfica da batalha, uma coisa muito impressionante. E aí, o que acontece? Os egípcios dominam. Portanto, os pequenos reis que são chefes desses agrupamentos de 500 mil, duas mil pessoas, eles, qualquer coisa, mandam carta para o Egito e o Egito responde. Nessa época, século XIV, a capital do Egito tinha mudado para a Marna, chamada Terlelamarna, inclusive, em função da tentativa de uma revolução monoteísta no Egito. Na época do Akhenaton, Amenófis IV, muito interessante a adoração do disco solar. Dá uma olhadinha só no que a gente vai encontrar nas cartas. O Museu do Cairo tem várias delas colocadas à disposição, ainda que mal sinalizadas, tão pertinho de onde está ali a múmia do Akhenaton. são 380 cartas escritas em acadiano que fazem parte da correspondência entre cananeus e egípcios. Elas revelam muito sobre a terra de Canaã do século XIV, várias delas no Museu do Cairo no Egito. Você sabe que interessante que algumas dessas cartas falam assim, e chegou um pessoal aqui na terra que está trazendo problema para todo mundo. Eles estão causando, essa é a tradução na linguagem de amanhã. Esse pessoal que chegou aqui, eles são chamados de Apiro ou de Rabiro. Rabiro, Re, B e Re, é a mesmo radical de Hebreu. Alguns acham que pode ser uma referência ao primeiro contato com os Hebreus que vêm conquistando a terra conforme o relato das Escrituras. Agora, esse aqui é impressionante. por quê? Porque essa peça que está no Museu do Cairo, um lugar escondido, ninguém nunca vai mostrar isso para você lá, está fora da visita oficial. Ela está depois da sala do Akinatom, virando à direita num lugar separado onde ninguém vê, chama Estela de Merneptah. Quem é Merneptah? O faraó que vai suceder o Ramsés II que é um dos governos mais importantes e impressionantes que o Egito tem nessa época. E o Merneptah faz campanhas de conquista e de ampliação do seu poder e dos seus interesses econômicos e ele visita a terra de Israel. Quando ele visita, ele manda fazer uma Estela comemorativa. Não tinha como postar no Face, não tinha Instagram, então manda fazer isso. Ficou mais fácil, né? Aí, ele vai nessa Estela que é um negócio grande, enorme, assim, bem grande, ele vai citar Israel pela primeira vez na história. Ele é em torno do final do século XIII, ele conta os seus feitos e ele diz na inscrição Israel está aniquilado e não tem mais semente, ou seja, Israel desapareceu. Por que você está importante? Porque os mais críticos diziam que a história de Israel é uma história que tinha sido inventada cinco, seis séculos depois. E o que você tem aqui? Uma comprovação fora da Bíblia, num documento histórico de um faraó egípcio que chega na terra de Canaã e diz, achei Israel aqui. Os israelitas estão na terra no século 13 antes de Cristo por prova documental. Só que ele vai dizer que ele acabou com todo mundo. A mania já é antiga de querer acabar com o povo de Israel. Primeira menção, o cara já fala que destruiu todo mundo. Só que o Egito acabou, virou museu, as pirâmides estão lá para ser visitadas e Israel mandou lembrança, diz que está tudo bem, muito obrigado. olha que coisa interessante, num mural de cerca de 1850 antes de Cristo, eles acharam o que significa semitas entrando no Egito num posto de alfândega. Lembra? Como é que a coisa funciona? O mundo antigo todo com as potências têm a sua força na base da agricultura. As civilizações agrícolas são perversas, elas são os grandes dominadores e os escravos trabalham para fazer a colheita do grande rei, você pode ver isso na história de José. Como é que é a história de Israel? Israel é diferente, Israel funciona com pastores de rebanhos. Quem é o pastor de rebanho? Ele não explora e não domina ninguém nem é dominado por ninguém. Ele vive com seus rebanhos numa relativa situação de independência e, portanto, o que os egípcios diziam? Que os pastores de rebanho são uma abominação, uma coisa horrível. Você já reparou que Abel é pastor de rebanho, Moisés é pastor, Davi é pastor, Amós é pastor. As maiores referências da história bíblica claramente têm a ver com os pastores de rebanho que, de certa forma, era um símbolo de liberdade e de rejeição da opressão do mundo antigo. E aqui você vê, pastor de rebanho, esses aqui são os egípcios. Os egípcios eram mais morenos. Os semitas, está vendo a barbinha aqui? Não quer dizer que eles sejam hebreus, mas são aparentados dos hebreus. Essa entrada de hebreus, em que época é isso? mais ou menos no período em que os filhos de Jacó descem para o Egito. Você tem isso. Existe um outro, tem muita coisa, não dá para a gente ver tudo? Tem um papiro interessante, chamado papiro Hipuver, que apresenta um relato de grandes catástrofes no Egito, onde tem vários paralelos com a descrição das pragas. Isso está num grande mural, chamado mural de Beni Hassan. Olha lá, como a gente vê, o Egito era uma mistura. Existem egípcios mais claros, egípcios morenos e egípcios negros. Alguns faraós eram negros, outros faraós eram morenos com o tipo egípcio mais comum e alguns eram parecidos com os europeus. E aí você tem mural, mostrando, por exemplo, o semita, comparado com o tipo egípcio núbio, o egípcio mais comum e a variante entre eles com a comprovação aí da presença do pessoal. Aí a questão dos escravos no Egito, o povo foi escravo, lá havia os escravos domésticos e os estrangeiros e o sofrimento terrível que realmente bate com a descrição da Bíblia era dedicado ao escravo estrangeiro conforme a gente vê. Agora é impressionante, isso aqui é de arrepiar. sabe o faraó do Egito? Tem duas grandes opções, ou o Tutimés terceiro no século 15 ou o Ramsés segundo. Os dois estão preservados. O nosso amigo Ramsés mandou lembrança para todo mundo. Numa sala especial do Museu do Cairo você consegue ver ele a distância de um palmo. A doideira é que ele ainda tem um pouco de cabelo. Tem gente que está soltinho por aí e não tem nada. E o rapaz ainda tem. Oh, brincadeira, hein? É porque isso é uma questão escatológica. Os cabelos deles são arrebatados o corpo vai depois e só se encontra na vida eterna. É a posição chamada arrebatamento pré-capilar. É o novo capítulo da escatologia. Só para ver se o pessoal não dorme. Esse é o Ramsés segundo. Deu problema na múmia? Você sabe que transportaram essa múmia para Paris para fazer um trabalho de recuperação. Inclusive, fizeram um passaporte para a múmia. É o único que conseguiu um passaporte depois de tantos mil anos. Aí está o Ramsés segundo e a gente pode ver. Está vendo? Quais são os possíveis faraós ligados ao êxodo? O que os diversos estudiosos sugerem? As opções são ou Tutimoses, que é o mesmo Tutimés terceiro, que é a opção tradicional mais conhecida. Alguns acham a Menotep, que tem crescido essa opção recentemente. Sete segundos, mas o mais tradicional, mais conhecido, é Ramsés segundo. Aliás, êxodo capítulo 1, verso 10, cita Piton e Ramsés explicitamente no texto. E aqui você pode ver uma foto um pouquinho mais, assim, menos, aquela outra é preta e branca para realçar, do próprio Ramsés, cuja múmia pode ser vista de perto no Museu do Cara. É impressionante como os egípcios conseguiam embalsamar a pessoa de modo a conservar a múmia por milênios. Isso tem 3.200 anos de preservação. Impressionante mesmo. Continuando, uma das coisas mais difíceis que a gente tem em relação à Bíblia em termos de arqueologia é o problema da escrita. Por quê? Porque no Egito Antigo você tem os hierógrafos que foram desenhados e colocados em dezenas de tempos, só de pirâmides no Egito. Fora os hipogeus e mastabas e outras construções, só pirâmides são 106. A de Kelpes tem 146 metros de altura. Kefra e Miquerinos as próximas duas tem mais de 100 metros cada uma. A mais antiga ainda Sacara é gigantesca. É muita coisa. E além disso os egípcios logo começaram a fazer registro em papiros. O papiro é uma planta própria que cresce no Egito. Só que o papiro é frágil demais. Mas alguns deles foram preservados por causa do clima excessivamente seco do Egito. E o que é uma raridade. Quando o papiro entrou em crise no mercado internacional um pouco antes da época de Cristo por volta do século III é que da cidade de Pérgamo surgiu um novo produto a última inovação tecnológica chamado pergaminho que é a técnica de escrever em couro de cabra ou de ovelha. Mas isso foi bem posterior. Então o que acontece? Na história do Israel antigo qual é o problema? Você não consegue achar documento muito antigo porque não dá. O que tinha em papiro estraga. Não tem pergaminho antigo ainda. E o que surge de importante são pedaços de cerâmica ou determinadas peças onde nós temos uma inscrição. e acharam essa inscrição interessante começo do século XX na verdade o chamado calendário agrícola do século X antes de Cristo parece um smartphone aqui né ele está no museu de Istambul na área Siro-Palestina terceiro andar a segunda mais antiga inscrição hebraica olha que coisa interessante calendário de Gêzer como é chamado Gêzer é uma das três cidades importantes de Salomão junto com Hazor e junto com Megid todo mundo anotou vai ter prova no final não sei se o pessoal avisou que só pode ir embora depois que terminar a prova amém pessoal opa aí sim vamos lá olha lá o que que tem nesse calendário de Gêzer aqui está um pouquinho mais claro está vendo o tipo de letra isso aqui é um rei antigo olha lá no mês de agosto e setembro já traduzindo para os nossos meses é época de Vindima e Azeitona outubro e novembro semeadura dezembro e janeiro pasto da primavera fevereiro colheita do linho março colheita da cevada abril colheita do trigo e cálculo de medir né maio e junho é a poda julho frutas de verão ou seja um calendário agrícola de três mil anos época de Davi a segunda inscrição mais antiga que foi encontrada prosseguindo acharam na parte mais antiga de Jerusalém quem visita Jerusalém hoje tem que ser dividido em três pedaços um pedaço murado que você vê de longe chamado cidade velha onde está a história mais conhecida de Jerusalém história do novo testamento história de Jesus propriamente nos limites da cidade da época romana a Jerusalém moderna fora dos muros que tem metrô de superfície tem prédio grande a Jerusalém atual né e um pedaço menor fora da cidade velha que é a cidade mais antiga ainda que é a original de Davi que é um pedaço pequeno perto da cidade velha aliás pertinho do muro das lamentações essa área lá tem uma muralha em Jerusalém que tem ruínas de épocas diferentes parte da muralha tão antiga que parece ser anterior a Davi da época dos Jebuzeus parte tem a ver com a época dos Babilônios e lá foram achados RGs que RG um selo com nome de pessoa um indivíduo chamado Jucal que é mencionado no livro de Jeremias e um outro também que é chamado Lagemarias e foi achado uma casa que foi queimada na época Babilônia dá uma olhada aqui essa muralha de estrutura tá vendo ela sustenta uma base que tá lá em cima olha como essas pedras são antigas e rudimentares essa área aqui pode ser mais antiga e aqui acharam uma casa com uma coluna no meio que foi queimada quando os Babilônios conquistaram a cidade acharam o nome do dono da casa ele se chamava Aiel e era um sujeito rico por quê? porque tinha banheiro dentro de casa só gente rica tem banheiro dentro de casa amém pessoal? que beleza né? viramos todos milionários aqui é interessante ver o que acontece em cima dessa grande muralha tem uma construção enorme nesta parte da cidade muito antiga e a pergunta é que construção é essa? pra que que serve? em Jerusalém pequena 3 mil anos atrás acharam e a arqueóloga famosa doutora Eilat Mazar neta de um grande arqueólogo chamado doutor Benjamin Mazar ela trabalhou na escavação e ela a gente não pode assim bater o martelo com certeza absoluta porque não acharam o nome da pessoa que arqueologia sim ou você tem a prova cabal ou você imagina que seja Herodes o grande deixou 13 construções gigantes na terra de Israel até uns 3 anos atrás ninguém tinha achado uma prova definitiva do nome dele em alguma coisa até que acharam uma garrafa de vinho é do Herodes pronto agora achou mas tudo era dele todo mundo sabia que era dele mas faltou a prova definitiva aqui então ela imagina o que parece ser a única solução razoável que essa construção é o palácio de Davi lembram Davi no seu palácio repreendido por Natan onde ele vai inclusive cometer o seu pecado com Batisseba mulher de Urias o Eteu e Tita então o palácio era nessa área muito provavelmente porque é uma construção pública grande e 3 mil anos atrás em Jerusalém e não há nenhuma outra alternativa melhor do que a época de Davi acharam do outro lado do rio Jordão já na Jordânia o que é chamado de pedra moabita um texto interessantíssimo pedra também chamada estela de mecha na tradução em português aparece o nome mesa mecha rei de moab é do século 9 por que que é tão interessante porque o texto dela é enorme você sabe que essa peça foi jogada no lixo quase foi destruída quando descobriram o que era recuperaram e hoje a peça original está no Louvre em Paris século 9 antes de Cristo ela menciona o Deus de Israel o Senhor Javé Jeová e o rei de Israel o rei honri honri é o pai de Acabe honri é que compra a colina de Sêmer e constrói Samaria que vai ser capital do reino do norte destruída em 722 depois pelos assírios e essa cópia está no museu de Amã e a original está no museu de Paris vamos dar uma olhadinha só para vocês verem o que que nós temos aí na chamada estela de mecha aí do de moab olha só o que que o texto diz para a gente a pedra também chamada de moabita veja lá diz assim eu mesa filho do deus camos rei de moab de bonita o meu pai reinou sobre moab 30 anos e eu reinei depois o meu pai fiz este lugar alto para camos carro porque ele me salvou de todos os reis e me fez triunfar de todos os meus adversários no que toca honri rei de Israel então honri não é uma invenção não é um personagem lendário ele está no documento da pedra moabita este humilhou moab durante muito tempo porque camos estava irritado com a sua terra e o seu filho que é acabe o seguiu e disse também hei de humilhar moab no meu tempo ele o disse mas eu triunfei sobre ele a sua casa enquanto Israel tinha perecido para sempre de novo o pessoal não perde a mania honri tinha ocupado a terra de madaba citara na bíblia e aliás conhecida até hoje o mais antigo mapa de jerusalém está lá em madaba e Israel tinha habitado lá no seu tempo durante metade do tempo do seu filho que é o acabe filho de honri por 40 anos mas camos habitou ali no meu tempo está vendo só descrição que mostra tudo aquilo que ele já conhece da perspectiva do moabita ezequias e os assírios alguns daqui vão lembrar momentos especiais eu sei que teve gente que entrou no túnel e quase não saiu mais e quase quis morar no túnel para sempre o túnel de ezequias a placa referente ao túnel a inscrição de Siluã o selo as construções de defesa de Jerusalém e o prisma de Sennacherib olha quanta coisa interessante a história bíblica aparece em segundo crônicas 32 presta atenção antes da arqueologia quando alguém lia isso o pessoal falava meu pessoal isso não tem sentido é a mesma coisa que dizer o seguinte os Estados Unidos com seu exército resolveu invadir a América Central aí chegou na Guatemala e não conseguiram conquistar e foram derrotados e saírem envergonhados foram para casa aí o pessoal ali se imagina que os antigos assírios que destruíram a Babilônia que conquistaram o Egito que destruíram tudo que tinha pela frente que era um dos povos mais cruéis mais belicosos desde quando eles não conquistaram Jerusalém essa história está mal contada então se achava que isso era uma coisa meio criada pela escritura a Bíblia então diz que Senaquerib quando invade Judá e sitiou as cidades fortificadas Ezequias consultou seus oficiais o comando do exército com a ideia de fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade e eles concordaram interessante aí o relato subiu e aqui você vai ver o que eles acharam no meio da cidade de Jerusalém aí do lado tem loja tem tudo tem pessoas morando um pedaço da muralha aqui você pode ter uma ideia do tamanho da cidade essa muralha originalmente a parte da base dela é da época de Ezequias e parte dela posterior tem a ver com a restauração que Nemias faz depois Ezequias faz isso em 701 antes de Cristo e a época de Nemias é 433 bastante tempo depois aí você vai ver olha que coisa surpreendente preste atenção aqui isso aqui esse pedacinho aqui ó essa linguinha até aqui é a cidade de Jerusalém na época do rei Davi só isso a cidade na época de Salomão ela subiu até aqui em cima essa linguinha daqui até lá em cima que era o lugar do templo então você tem a cidade de Salomão aqui olha o que Ezequias fez ó a cidade de Ezequias é muito maior do que na época do rei Salomão a gente não tem essa ideia né você passa batido nesses textos que fala dos detalhes da construção e aquele pedaço de muralha que a gente viu é da época dessa construção essa cidade de Ezequias ela vai crescer depois na época do Novo Testamento só pra você ter uma ideia dessa Jerusalém posterior olha a Jerusalém na época do Novo Testamento ela é maior mas não muito maior do que da época de Ezequias e é até interessante você ver porque ó tá vendo tudo isso aqui é o templo o templo é mais ou menos 20% da cidade aqui embaixo ficava o tanque de Siloé aqui o pessoal se lavava e subia direto pra entrar depois de purificado aqui no templo aqui aconteceu o Pentecoste aqui foram os primeiros batismos aqui era a população mais simples da cidade e aqui como você vê morava a elite romano sacerdote gente rica gente importante e a cidade só conseguia crescer na parte norte porque aqui você tem o Vale do Cedron que encontra o Vale do Inom um buraco que defende a cidade inclusive o Monte das Oliviras está do lado de cá e lá a parte norte que era a única área pra onde a cidade expandia então você vê que na época de Ezequias a cidade consegue crescer mais da metade do que você vê na época do Novo Testamento que a gente vê aí já na época quase da destruição da própria cidade de Jerusalém o que que o pessoal encontrou na arqueologia o selo real de Ezequias o RG do rei Ezequias existiu mesmo está aí acharam o documento do homem é de cerca de 700 antes de Cristo que mais que eles encontraram a entrada do túnel de Ezequias em Jerusalém pessoas que visitam inclusive na época mais quente no verão pode ter até experiência só que se tiver claustrofobia ele vai acompanhar o Ezequias na vida eterna o túnel tem 530 metros e é uma coisa impressionante eu levei uma engenheira de túneis e ela viu isso aí porque o pessoal fez sem GPS uma turma veio de um lado outra turma veio de um outro e se encontrou no meio e ao som dos guerreiros assírios que estão descendo e chegando a Jerusalém aí você vê aí o túnel provavelmente dito às vezes pode ter 70 centímetros de água ele é bem escuro e também é um túnel estreito não é tão aí a inscrição que foi encontrada quando eles se encontraram a equipe que veio de um lado a equipe do outro eles fizeram uma inscrição que relata como é que foi o trabalho deles então eles dizem martelo martelo ferramenta ferramenta até que eles se encontram no meio e colocam isso no lugar do encontro você tem até a marca assim das ferramentas que vem de um lado e das ferramentas que vem de um outro essa inscrição de Siloan está no museu de Istambul essa é uma foto direta mesmo ela está em uma sala meio escura meio difícil de tirar uma foto com muita precisão mas essa é a peça original protegida que está lá no museu e aí você pode interpretar e ler que é como está no paleo hebraico antigo toda a inscrição em cima e embaixo aparece na escrita quadrática e aí você tem a referência comemorativa da inscrição que aparece aí mostrando isso e aí como é que a cidade foi protegida a corrente de água ela foi protegida por meio de construções fortes e ela foi canalizada pelo túnel para que os inimigos não tivessem acesso a água e assim Ezequias conseguiu evitar a destruição que os assírios iam fazer sobre a cidade de Jerusalém é tão impressionante que eles acharam mais um documento na Assíria que os assírios chegam em Jerusalém e dizem assim isso aí que é Jerusalém a gente conquista depois folga para todo mundo isso é a cidade que se apresente e aí de fato e depois eles tentam conquistar e não conseguem existe uma mortandade no acampamento assírio os antigos historiadores gregos acharam que foi até uma peste causada pela dificuldade da falta de água e houve uma crise política e o Senacrib teve que correr de volta para a Síria aliás termina sendo morto assassinado por um golpe de estado e Esaradon reina em seu lugar mas para a gente não achar que a gente está considerando somente a história da Bíblia a coisa era tão séria que acharam os documentos na Assíria que documento o prisma de Senacrib descoberto no século 19 por Sir Alston Henry Laird ele era franco britânico Henry Laird ou Henry Laird e ele conta o que é que eles encontraram lá e a peça original que está no Museu Oriental de Chicago tem a informação para a gente sobre o que nós encontramos acho que esse aqui é o passador do Senacrib opa está vendo funcionou só falando o nome do homem a coisa deu certo olha o que ele escreveu ele escreveu o seguinte quanto a Ezequia judeu o judeu ele não se submeteu a mim então assediei 46 das suas cidades esse número 46 aparece na bíblia também interessante fortalezas muradas e vilas pequenas numeráveis ao seu redor eu o fiz prisioneiro em Jerusalém sua residência real como pássaro na gaiola e de lá ele não conseguiu fugir ou seja foi a melhor história que ele pôde contar ele vai lá tenta conquistar a cidade não consegue diz o que pessoal deixei ele preso lá dentro ele não conseguiu fugir ele ia contar o que vergonhosamente eu não consegui conquistar uma cidade que eu achava que era fácil mas isso é interessante por causa do aspecto muito claro histórico comprovado olha que coisa interessantíssima você já leu a história bíblica do antigo testamento quem já leu a história do antigo testamento bíblico dos livros de história levanta a mão aqui várias pessoas qual é o problema de ler isso fulano de tal reinou tantos anos e aí ele morreu e o seu filho reinou em seu lugar e aí a pergunta é a contagem é feita com base na vida do sujeito mas quando é que ele viveu a gente não sabe e como é que a gente vai calcular não tem por onde até que essa descoberta o obelisco negro do rei assírio salmaneser terceiro que é do ano 841 antes de cristo o que acontece lá aparece a figura do rei geú tá vendo aqui ó geú filho chamado de filho de honri pagando o tributo como a assíria é uma potência e ela tem uma cronologia definida que é conhecida agora a gente sabe exatamente quando é que o geú pagou imposto a partir desse documento antigo que está no museu britânico lá em londres a gente hoje consegue calcular com bastante objetividade a realidade da cronologia do israel antigo e além disso aparece ainda na continuidade da peça três reis israelitas pagando tributo ao rei da assíria não é só você que paga eles também pagavam e nessa brincadeira a gente conseguiu descobrir bastante coisa sobre a história antiga de israel vamos lá mais um pouquinho veja só o que nós temos aí voltando talvez fica mais fácil a inscrição de Uzias dá uma olhada no que nós temos essa inscrição ela foi achada e era do ano cinquenta depois de Cristo ela está no museu de israel em jerusalém e lá foi achado escrito o seguinte aqui estão os ossos do rei Uzias favor não incomodar de quando é o rei Uzias você lembra dele de alguma passagem bíblica no ano em que morreu o rei Uzias Isaías 6 que ano foi esse? ano 740 antes de Cristo Uzias foi rei em Judá de 792 a 740 antes de Cristo depois de muito tempo como ele foi um rei importante o pessoal a pessoa morria e era colocada num sarcófago depois sobravam só os seus ossos eles colocavam numa caixa que era um ossuário e aí dependendo da situação transportavam isso para tal lugar na época do primeiro século isso foi feito e quando foi feito o pessoal escreveu ó aqui estão os ossos do rei favor não perturbar deixa ele descansar sossegado aqui e aí nós temos mais uma peça muito importante e muito valiosa aí que é do rei Uzias vamos ver mais essa peça e a gente faz o intervalo na sequência aí tendo oportunidade de ver o nosso vídeo e também Israel falando um pouquinho lá sobre a Bíblia e os outros recados o abecedário de Telzait qual que era o principal argumento das pessoas que tinham uma posição muito cética em relação a Bíblia é que o povo na época mais antiga era ignorante atrasado e primitivo na verdade os israelitas que cuidavam de ovelha de cabra esse pessoal nem sabia escrever se tivesse alguém ou outro então eles diziam o seguinte para escrever alguma coisa tinha que ser numa época de muita estabilidade cultural e econômica quando havia uma classe capaz de fazer isso então eles imaginavam qualquer coisa mais antiga do que a monarquia estabelecida isso não é possível que houvesse qualquer realidade de escrita nesse mundo do israel da época do velho testamento mas eles acharam em 2005 ou seja 14 anos atrás somente uma localidade chamada Terzait algo que estava numa pedra de calcário a pedra foi incorporada na parede de um edifício com o lado da inscrição voltada para o interior de uma sala é mais ou menos do século 10 antes de cristo ela preserva a escrita mas não só a escrita como se fosse assim uma espécie de informação mas é um abecedário uma ferramenta educacional da antiguidade hebraica achada pertinho de Jerusalém vamos dar uma olhadinha na peça está aí o que é interessante é que a arte de escrever já era uma realidade tão comum há 3 mil anos atrás que você vê o cara fazendo exercício na pedra ele está aí seguindo a cartilha A, B, C, D não é um texto então é um treino mostrando que essa realidade de alfabetização era muito importante muito significativa